Boa noite. Acidentes com elevadores são raros, mas em Santos, litoral de São Paulo, uma queda, ainda sem muita explicação, deixou quatro mortos, todos da mesma família. Eles iriam se reunir para comemorar a virada do ano. Juscelina de Souza Góes, Lucineide de Souza Góes, o marido Edilson dos Santos e o filho Eric Góes dos Santos, de 19 anos. Os quatro morreram depois que o elevador de serviço despencou do nono andar deste prédio em Santos. No edifício, moram oficiais da Marinha. Vizinhos contam que ouviram o estrondo provocado pelo acidente. Juscelina era mulher de um suboficial da Marinha e morava no edifício há três anos. Ela desceu ao térreo para receber a família, que foi para o litoral para passar o Réveillon. Quando eles estavam chegando no apartamento, o elevador despencou. Todos morreram na queda. A polícia agora investiga a causa do acidente e a circunstância das mortes. Os elevadores do prédio estão em operação há 20 anos. O cabo se separou da cabine. Não dá para informar a causa, o porquê, que tipo de equipamento se soltou. Mas foi isso, é como se cortasse a corda. Teoricamente, falando em português, assim, bem didático. E ele entrou em queda livre. Segundo o perito da prefeitura, o elevador tem freios que são acionados quando a velocidade fica acima do normal. O sistema trava a cabine no trilho e impede a queda. A polícia agora tem que esclarecer se os freios foram acionados ou se não funcionaram corretamente. A empresa responsável pela manutenção informou que no dia 1º de dezembro entregou o relatório trimestral de manutenção obrigatório na prefeitura de Santos. Segundo moradores, o elevador de serviço costumava dar muitos problemas. Por nota, a Marinha do Brasil disse que faz manutenção periodicamente. A prefeitura de Santos e o Sindicato das Empresas de Conservação de Elevadores de São Paulo lamentaram o acidente. Obrigado. Obrigado.